Música Hello people, tudo bem com vocês? Joia! Bom, que Meghan Markle e Príncipe Harry estão na espera de uma menininha e que o pequeno Arty foi promovido ao irmão mais velho hum, isso não é mais novidade, não é mesmo? Mas você sabia que eles estão planejando parto domiciliar para este bebê que está chegando? Isso mesmo, parto em casa! Meghan e Harry estão morando em Montecito, Califórnia e a bebezinha, segundo a entrevista que eles deram para a Oprah chega daqui a pouquinho, no início do verão aqui no Hemisfério Norte E como que você sabe que ela quer um parto domiciliar, Gisela? Ela ligou para você te contando Oi, Gia, tudo bem? Claro! Que não, né? A informação é de uma fonte secreta do site Page Six Vamos acreditar que é uma fonte confiável, tá bom? Uma fonte legítima Segundo essa fonte, Meghan já tinha o plano de parir em casa quando estava grávida do Archie Na época, eles moravam aqui no Reino Unido, lá em Windsor Eles moravam lá na residência deles, que se chama Frogmore Cottage Na época, próximo ao parto de Archie, a Meghan tinha à sua disposição ali do lado dela uma equipe de midwives, que vulgarmente é conhecida como parteiras, tá? Toda essa equipe estava ali preparada para a hora do parto Mas, nem sempre os partos, né? São do jeitinho que está ali no plano de parto, né? E como ela demorou muito para entrar em trabalho de parto Os médicos aconselharam ela a ir para o hospital No final, deu tudo certo Archie nasceu lindo e faceiro Mas a vontade de parir em casa de Meghan continuou Archie nasceu na madrugada de 6 de maio de 2019 Com o Harry ao seu lado, no hospital privado de Portland, em Londres Abrindo um parênteses aqui, tá, gente? Parto em casa, aqui no Reino Unido, é muito comum Parto normal, então, nem se fala Aqui, os médicos tentam fazer a criança nascer, sei lá, pelo nariz Antes de levar uma mulher para a cesárea, né? E é cultural a preferência por parto normal Existe um termo, inclusive, que eu acho horrível Mas que faz com que as mães que tiveram, tipo, parto normal Se acharem superiores, assim, sério O termo utilizado é too posh, too push Quando uma mulher escolhe ter uma cesárea Porque é difícil aqui você ter uma cesárea Mas também não é impossível Só que daí ela é chamada pejorativamente Por muitos de too posh, too push Que traduzindo é muito chique Muito fresca para empurrar Posh aqui tem uma conotação de chique Fresca Meio aquela coisa, sei lá, patricinha, sabe? E push é aquilo que a gente ouve quando as midwifes Na hora que o bebê está nascendo, né? Você está lá naquela posição de frango assado, né? Push! Push! E aí você, né? Tenta empurrar e empurrar o neném Depois que eu tive dois partos normais nessa terra Que eu nunca mais confundi push com pull Eu nunca mais vou esquecer na minha vida Que push é empurrar, né? Porque foi uma lição de inglês, olha, inesquecível Então aqui no Reino Unido falou em too posh, too push Sabe quem que sempre aparece nas reportagens? Victoria Beckham Por quê? Porque ela teve o total de quatro cesáreas E ela escolheu ter essa cesárea, né? Então ela é chamada a too posh, too push Mais famosa, talvez, no mundo Mas não é de Victoria Beckham que estamos falando, Gisele E sim de Meghan Markle Foca, 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 foca Sobre o parto você pode até não concordar Sobre a escolha que a mulher fez, né? Só que você não precisa concordar Você precisa respeitar Por quê? Porque o parto não é seu, é dela Só isso Porque tem um monte de gente que com certeza vai ficar falando Nossa, ela quer o parto em casa, Meghan, né? Quer o parto em casa, que absurdo, que perigoso Não, não é perigoso se você não tem problemas pré-existentes Ou você tá tendo acompanhamento médico E, né, a sua gravidez não é de alto risco Então não é perigoso Sendo que você tem apoio ali do teu lado, né? E com certeza ela vai ter muito apoio, né? E dos melhores O importante mesmo nessa escolha toda É que a mulher precisa, na minha opinião É ter muita informação sobre o assunto Porque eu já vi também muitas mulheres falando Que preferem cesárea porque dói menos Que é menos perigoso Blá, 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 blá E não sei, né? Quem fala isso Eu acredito que não saiba exatamente O que seja uma cesárea Né? E os riscos que a mãe e o bebê correm Daí eu acho que precisa de uma dose extra aí de informação, né? E principalmente, gente Pelo amor dos meus filhinhos Não caiam no conto do circular do cordão, tá? Mas voltando, né? Ao nascimento da bebezinha Da Megan e do Harry Por mais que eles decidam fazer o parto em casa O bom é que eles moram bem pertinho do Cotat Hospital Nada mais, nada menos Do que um dos melhores hospitais da América Então, tá tranquilo Tá favorável Se ela estiver bem assistida Bem informada É só correr pro abraço do neném, né? E esta bebezinha terá um significado Ainda mais especial Na vida do Harry e da Megan Já que é um bebê arco-íris Crianças que nascem de uma mãe Que sofreu anteriormente Um aborto espontâneo São conhecidas popularmente Como bebê arco-íris Megan revelou em um artigo No jornal americano The New York Times Que em junho do ano passado Sofreu um aborto espontâneo No meio da quarentena Este bebê também será O primeiríssimo membro da família real Nascido aonde? Nos Estados Unidos Lembrando que Por mais que eles não façam mais parte da firma, né? Eles ainda são membros da família real Eles somente abandonaram Seus cargos importantes Da família real britânica E se mudaram pra Califórnia Inclusive Harry e seus filhos Têm direito ao trono, hein? Eu fiz um vídeo falando sobre isso Vou deixar lá no final Um link pra quem tiver interesse Assistir, tá bom? Se eles estivessem morando ainda Aqui no Reino Unido E seguindo todos os protocolos reais Detalhes do nascimento do bebê Como ser uma menina Jamé Que seriam anunciados publicamente Tá, gente? O Reino Unido E o mundo Ficaria sabendo De qualquer informação Somente depois da rainha Tá? Ficar sabendo E as informações Seriam feitas Através de um comunicado Oficial Do Palácio de Buckingham Sem contar Que teria uma lista De protocolo Que o casal Com certeza Teria que seguir Eu fiz um vídeo também Falando sobre isso Os protocolos reais De quando Meghan Por exemplo Estava grávida Prestes a ganhar o arte Eu vou deixar no final também Caso vocês tenham interesse De saber Como que é Quando um príncipe Uma princesa Nasce aqui O que eles têm que fazer O que eles não podem fazer Só que agora A situação do Harry e da Meghan É completamente diferente De quando eles estavam Esperando a arte Meghan e Harry Agora estão longe Dos deveres reais Eles não precisam Mais seguir Todos esses protocolos Que são Mais do que tudo Tradição da família Real britânica Será que eles seguirão Essas tradições Dos costumes reais O que você acha Para falar comigo Lá no meu Instagram Grande Londres Porque aqui Os comentários Estão cancelados E falando em negativo Quer dizer Positivo Não esquece de me dar Um joinha aqui Nesse vídeo Para saber que vocês Estão gostando Dos temas Faz uma diferença enorme No encaminhamento Aqui do canal Combinado? Bom Harry e a Meghan Já começaram Não seguindo os protocolos Que precisariam seguir Na época que estavam Por exemplo Grávidos De arte A partir do momento Que anunciaram Para o mundo Que estavam esperando Uma menininha Será que pelo menos O Harry avisou a avó Antes de tudo Para não ficar tão feio Na fita Agora vamos ver Se eles vão anunciar O nome da menininha Antes do nascimento Pronto Chuta o pau da barraca De uma vez O Harry e Meghan Falando nisso Também fiz um vídeo Falando sobre as apostas De nome Para a menininha Que óbvio Diana comanda As apostas Super em alta Só que eu não vou conseguir Colocar na tela Do final do vídeo Então eu vou colocar um card Por aqui Para você Se você tiver também Interesse em assistir Acho que eu vou precisar Fazer umas playlists Assim no canal Para conseguir localizar Quem quiser assistir Sobre o assunto Aí por exemplo Ah quero assistir Só sobre Harry e Meghan Daí tem uma playlist Eu vou organizar isso Bem certinho Para todo mundo Gostou da ideia? E gente Vocês estão percebendo A evolução aqui do canal? Pois é Olha só Temos até agora Cenário Olha que chique E isso é graças ao quê? O joinha vosso De cada vídeo É sim Onde eu percebo Daí Que vocês estão gostando Dos vídeos E do encaminhamento E tá muito legal Tô gostando Do crescimento do canal Muito obrigada Bem-vindo Se você é novo por aqui Ok? Mas voltando ao assunto Foca, foca, foca Gisele Outra coisa Que seguindo o protocolo Da família britânica Eles não poderiam fazer É o chá de bebê Mas essa festa Não é muito comum Aqui no Reino Unido Pelo menos é que eu acho Eu acho que não é muito comum Aqui o chá de bebê Baby shower Que eles chamam Eu acredito que seja Muito mais cultural Nos Estados Unidos Assim como é no Brasil O chá de bebê Será que vai rolar O chá de bebê Para a bebezinha da Meghan? Dura essa doideira Que a gente está vivendo Nos dias de hoje Que é difícil Fazer uma aglomeraçãozinha Pelo menos Não se deveria fazer Não sei Vamos ver Será que ela vai fazer? Será que ela não vai? Bom, seja lá como for Uma coisa que deve ser A unanimidade Que todo mundo deseja É que tudo ocorra bem E que logo eles possam ter A bebezinha deles nos braços Para esse novo capítulo Da vida deles E qual o próximo capítulo Dessa novela, Gisele? Eu direi É o nome Batizado Gente! Que climão E aí? Como que eles vão fazer O batizado dessa bebê? Será que eles vão vir batizar A bebê na cerimônia Que é super tradicional E que simplesmente Todos os membros Da família real passaram? Gente! Só para vocês entenderem Todos os bebês Da família real Tipo assim Somente Todos Desde 1841 Eles sempre utilizaram Foram batizados Usando uma réplica Do vestidinho De rendas E setinho Usado primeiramente Pela filha mais velha Da rainha Vitória Que também se chamava Vitória Então é uma tradição Muito forte E todos da família Né? Desta nenenzinha Usaram O seu irmão Arty usou O seu pai Harry usou O seu avô Charles usou Até a sua bisavó Elizabeth usou E por aí vai Então como será Que vai ser? Será que eles vão Chutar o pau do barraca E falar Não! Ela não vai vestir isso Ela não vai fazer Bom, isso só o tempo Para responder, né? Mas eu acho Que eles virão Para o batizado Sim O meu palpite Tá? Aprenda aí Eu acho que eles farão Toda essa tradição Do batizado Até porque Harry terá um compromisso Aqui Inadiável Em 1º de julho Ele junto com Seu irmão William Irão inaugurar Uma estátua Da princesa Diana Nesta data Que marca Dia 1º de julho O aniversário De 60 anos Da princesa Essa estátua Está sendo esculpida Nos jardins Do palácio De Kensington O lugar onde Ela morava Com os filhos Hoje quem mora ali É o William Com sua família, né? Mas gente Isso é tema Para um outro vídeo Porque é muito interessante Inclusive Por conta dessa estátua Diz que o William E Harry Estão levantando Bandeira branca E conversando A respeito Dos preparativos Para essa inauguração Lembra do joinha Para saber que vocês Querem saber sobre isso, hein? Bom, gente É isso E você? Teria coragem De fazer um parto em casa? Ou teve essa experiência De ter o parto em casa? Conta para a gente Lá no Instagram Grande Londres, tá bom? Os meus dois filhos Nasceram aqui na Inglaterra, tá? E a primeira vez Que eu engravidei Eu fui na consulta Com as midwives E elas queriam saber Qual seria A minha escolha De parto Só que no caso Elas não me deram Opção de cesárea Porque nove anos atrás Não era como hoje Que hoje já tem Uma abertura maior Para cesárea Caso você realmente queira Mas elas perguntaram Para mim na lata Assim Vai parir no hospital Ou em casa? Lembrando Nove anos atrás Não tinha tanta informação Como tem hoje na internet A respeito de parto, né? Eu sei que quando ela me perguntou Se eu queria parir em casa Eu fiquei assim Em estado de choque Eu falei Como assim Parir em casa? Daí eu lembro Que eu até falei para ela Olha, eu estou preparada Psicologicamente Para parto normal Porque eu venho de uma cultura De cesárea, né? O Brasil é uma cultura De cesárea Mas parir em casa Já é um pouquinho Too much, né? Demais para mim Não, obrigada Daí com o passar dos anos Entendendo melhor Estudando melhor Sobre o assunto Inclusive eu até cogitei Uma época da minha vida Estudar para ser midwife Mas agora no momento Esse plano está totalmente Fora de cogitação, né? Então com toda a informação Que eu tenho hoje Eu acredito que se eu engravidasse novamente Coisa que eu acho muito difícil Não, obrigada Eu optaria em ter parto em casa Assim, com certeza Já deixaria tudo preparado Porque assim O meu primeiro parto Foi muito traumático Digamos assim Mas foi parto normal O segundo Foi Super rápido E já me informaram Que se eu tivesse Um terceiro filho Eu teria que ter cuidado Porque a probabilidade De ele nascer muito rápido Por exemplo O caso da bisneta, né? Da rainha Elizabeth Que teve seu terceiro filho No banheiro de casa Não tem mais lugar Para cards aqui Mas assim Sério Eu fiz um vídeo falando Contando a experiência dela Que ela foi tão rápido O trabalho de parto dela Que ela acabou tendo o filho No banheiro E isso é mais comum Do que a gente imagina Então se você já tem Toda a estrutura preparada ali Para ter um filho em casa mesmo Entrou em trabalho de parto Está ali Ah, não Para No conforto da tua casa Eu faria Engraçado, né? Como nossas ideias mudam Com o passar do tempo, né? Tudo por conta do quê? De informação Informação é tudo Bom, gente É isso Espero que tenham gostado do vídeo Não deixe de clicar no Big Bang O nosso sinão Aqui do Grande Londres Para você ser notificado Quando tiver novos vídeos Tá bom? E falando em vídeos Eu vou deixar aqui no final Os cards Para os vídeos Que eu comentei aqui Durante o vídeo todo Se quiser falar comigo Já sabe, né? Lá no Instagram Grande Londres E Se você está grávida Simplesmente Boa hora Para vocês Ok? Um abração Para todo mundo E nos vemos No próximo vídeo Beijo, beijo, beijo E tchau Tchau